Deixe 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixe Deixe Diz que sim pra não dizer talvez Deixe A paixão também existe Deixe Deixe Não me deixe ficar triste Deixe Deixe Quem quiser falar Meu bem Deixe Deixe o coração Falar também Porque ele tem Razão demais Quando se queixa Então a gente Deixe 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixe 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 Deixa, não me deixe ficar triste. Obrigado, Marcelo e Mota. Muito obrigada, Casuarina.